Múdio tem língua rapaziada? Múdio não tem língua né? Que ele não fala? O múdio não tem língua né rapaziada? Que ele não fala? Porque se ele tivesse língua ele falava né? Como que as pessoas vão beijar o múdio sendo que ele não tem língua? Tem? Mas como ele tem língua se ele não fala? Por exemplo, vou tirar, vou prender minha lenda Ó lá, tô falando que nem o mundo, ó Vou falar que nem é Os dois da diabinha dá pra dar uma apimentada Bora pular isso aqui, geralmente eu pulo essa parte aqui Eita Rapaziada, lembrando que aqui só tem uns estranhos, mano Sempre vê uns estranhos aí querendo beijar alguém aqui, tá? Dificilmente a gente vê alguém bonito Então vamos maneirar aí os xingos Os xingos E vamos supor que só tem gente bonita aqui, ok? Desce, cala a boca, cala a boca O que você quer falar? Cara, é a terceira vez que eu tô aqui Nunca vi, nunca vi, carozinho Nunca vi Eu já posso pedir música Olha Que maluco, eu vou desistir de você Eu vou desistir de você Eu vou desistir de música 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 Que isso? Que isso foi do Mucalol? É a tropa de gilas do cora Mucalol, você está flopado Você é uma cópia falsificada do Smurf 1 Cara, meu judeu, mano Pergunta pro Muldinho as qualidades Beleza, Muldinho Fale uma qualidade dos rapazes Cara, fala pra vocês Sem bagulho de eleição aí no chat Sem bagulho de eleição Sem ninguém Última qualidade Os rapazes Da minha cama Cara, olha isso, mano Quanto estranho Cara, tipo assim Eu sou feio, rapaziada Mas tem cara que nasceu pra me salvar no mundo Pra eu ser a pessoa mais filha do mundo Nascer esses rapazes Parabéns, parabéns, seu vó, olha 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 Que isso, Jesus Como é que... Olha, olha Olha o Michael Jackson Olha isso, como é que nasce assim Olha, olha Olha Que isso, rapaz São gente muito feia Meninas, por favor Beleza Olha, duas meninas aqui Que, ah Meia-noite Meia-noite Não pegou ninguém Pra dar um gasto Não, essas meninas aqui Até que tão bonitas Porque tem meninas que são esquisitinhas Essas aqui Essas meninas que ficam assim Com esses cabelos assim Azul, mano Não sei pra que é isso aqui, mano Fá por aí Bonitas? Sim Bondudas É isso, gente Pelo amor de Deus Olha que estranho Gostosas Ai, gostosa Vem pra cá Duelas Bondudas Gostosas Olha As meninas Tila-tin, tila-tin Opa Calma Bora avaliar Bora avaliar Bora avaliar As meninas Tila-tin, tila-tin Hum Deixa eu ver você Caraca, já passou assim Calma Duelas Calma, bora avaliar Bondudas Gostosas As meninas Bora ver Bonita Não Só o básico Só o básico Não 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 é feia, não Bonita também Mais ou menos É bonita Mas tem Uns requisitos aqui Que falta assim Só parar de ser Pô É bonita Deixa eu ver Caraca Será que é meio Meio freestyle, né Não é do meu tipo, não Não é do meu tipo, não Também não é do meu tipo Opa Não é do meu tipo Você gosta de Pikachu? Ué, quem não gosta Que papo, hein Como é que é que o Pikachu fala? Pikachu Que isso? Ai, ó Isso que eu falo de esquisitez Ai, ó Isso aqui é esquisito, pô Nossa Que papo, hein Você tem alguma tatuagem também? Não, ainda não Mas se ela quiser A gente faz a nossa junto Uuuu Realmente tô muito mal Com essa tatuagem Você tá de costa Parece cara aqui Fufilar na puta Fui do quê? Itachi Tihra Você gosta desse anime? Gosto Opa O que que o personagem dele faz? Já deu, pô Ele mata a família inteira Que isso? Sai daqui Psicopata Tá preparado Tô Olhando pra moça Passe a sua cantada Eita Gata Me chama de grupo Opa Que eu te mostro O Juts da invocação de burro Mano, eu não entendo nada de anime, mano Eu não assisto não, mano Pra puerto Quem assiste isso é lerdão, mano Que não tem o que fazer, mano Pra puerto Quem assiste isso Não tem o que fazer, não Porque isso aí Assisti isso aí, porra Tanta coisa pra assistir Você entendeu, pelo menos? Não Alguém entendeu? Pude explicar aí É porque eu sou do grupo O Nascão, boca E eu invoco corno Quem assiste anime, mano Em 2022, traupa Pelo amor de Deus Ai Obrigado quem me botou aí Invoco corno Que eu assisti Toda vez eu falo mal de anime Foi mal E a rapaziada que assiste anime Porque eu não gosto mesmo E eu falo mal todas as vezes Dá pra ver aqui, né Que eu reagi o vídeo E eu falei mal de novo É porque eu sou do grupo Da Akatsuki E eu invoco corno Que eu assisti anime, mano Em 2022, traupa Pelo amor de Deus, mano Fala qualquer coisa pra ela Então como você disse Foi mal Eu queria saber qual que é o seu cosplay Eu não tô de cosplay Eu não tô de cosplay É porque desde a... Fala, já perdi um pouco Agora que tu chegou Eu percebi que tu tá de cosplay De amor da minha vida Olha Essa foi boa, essa foi boa Você acha que esse flerte Merece um selinho? Será uma sítia lerdão, pô Hoje não, nunca Eita porra Não, não Isso aqui é cosice, viu Isso aqui é cosice Fez o cara subir no palco E escolheu o cara Pra dar um fora no cara Na frente de todo mundo Isso aqui, ó lá Abra... Aí o cara mais leve Ele que aceita um abraço, rapaz Miranha, vem cá Tá bem? Tô bem, tô muito feliz De estar aqui Olha esse cão Qual é o seu nome? Matheus Você gosta do Miranha? Gosto Dá um selinho nele Miranha, quanto você gastou Neste belo modelo? Cinco Você comprou aonde? Foi da Rol Hã? Roubada esse cara daqui, ó Meu Deus Vai, sem maiores delongas Miranha, olhando pros olhos da moça Passa a sua cantada Gata, meu nome é Matheus Mas pode me chamar de Buzz Lightyear Que eu levo nossa relação Além e infinito Ao infinito E além Opa O que você achou da cantada? Ela é bonita, hein, mano Sei, mas eu tenho uma também Caralho Sua beleza igual cartão black Sem limite Uma merda Mas você nem viu ele, mano Mas diferente de outras garotas Eu tô aqui pra beijar pela cantada Não pelo caralho Caralho Ela é pica Essa garota é pica Eu gosto de pessoas assim, ó Pessoas assim, ó Essas pessoas assim não tem muita amizade Essas pessoas assim não tem muita amizade Porque fala a verdade Muitas pessoas sabem aí, ó E essa daí foi em direto pra primeira, viu? Que subiu lá Deu fora no cara Pro cara se fuder Isso aí é pra beijar pela cantada Não é pela boniteza não, porra Ela é pica Ela é pica Você é pica, ô menina Aqui tá aí Você é pica Se você estiver me vendo Você é pica, ok? Tome caralho Porra Toma Caralho Ela é pica Ela é pica Merece um selinho? Selinho sim Você quer um selinho? Só mostrando do nariz pra baixo Ela é braba Ele que sabe Então a galera Olha lá O cara ainda pode escolher Essa menina aí Ela merece o mundo Merece o mundo, porra Cara, ele não é feio não, mano É horroroso Não Ah, vai Pô, o cara é igual eu É O cara não é feio não É só básico Só falta da régua Que que Pela mãe deus Isso aqui O cara cortou o cabelo Com barbeador, menino Porra Cortou o cabelo Com barbeador, foi Olha lá Valendo Ai, caralho Vira pra cá, porra Ih, rapaz Porra, eu quero cair minha live Como é seu nome? Meu nome é Bianca Mais conhecida como Bibi Vitona Bibi o que? Minha Bianca Mais conhecida como Bibi Vitona O que é isso, Bibi Vitona? É putaria? Quando eu perguntei Quem queria participar o Cantadas Que que você falou? Aí você me mostrou Caralho, mudiu Será que alguém vai querer beijar o mudiu? Vai, né? Mudiu tem língua, rapaziada? Mudo não tem língua, né? Que ele não fala? O mudo não tem língua, né, rapaziada? Que ele não fala? Porque se ele tivesse língua Ele falava, né? Como que as pessoas vão beijar o mudo Sendo que ele não tem língua? Tem? Mas como ele tem língua Se ele não fala, porra? Um exemplo Vou tirar Vou prender minha lenda Ó Ó Ó Ó lá Tô falando que nem o mundo, ó Vou falar que nem é Ó Ó Ele não tem língua Ele não tem língua Porque se ele tivesse língua ele falava Porque se ele tivesse língua ele falava Porque a língua faz nós falar A língua ajuda nós falar Se nós tirar a língua Ó Ó Ó Ó Ó Nós não falamos assim a língua Ele não escuta direito Não, escutar escuta, porra Porque ele tá ouvindo o buca falar Ele não tem língua Aí ele só fala pela garganta Ó Ele só fala pela garganta Pegou a visão? Ele não tem língua não Então eu peguei a visão Ele fala pela garganta Ele não fala pela língua É mesmo, pô Caralho O mundo não tem língua, né, mano O cara não se liga Caraca, véi Tomara que tem um tratamento pros mudos, né Valeu, Meio, 152 Caraca Ele não tem língua, ó Calma, deixa ele abrir a boca Aqui Ó lá, tá vendo o cara não tem língua Porque o cara não se tratou Passaram uma cantada Ai, eu gostei desse mudinho, mano O cara é inteligente Agora vai Você pensou muito a cantada que você ia fazer? É Ó lá, ele Ó lá, ele tem língua, pô Isso aqui é língua Ué Mano, mas se ele tem língua Os mudos tem língua? Ué, mas como ele não fala, pô Se eles tem língua Os mudos O mudo tem língua? Calma aí Qual a língua do mudo? Inglês? Caraca, o mudo fala inglês? Porra Mais de um bilhão de mudos falam inglês, cara Ó lá Madrid, chinês Mais de um bilhão de pessoas De De mudos falam inglês Hindi Ó lá, nunca vi essa letra Espanhol Por que o mudo não fala essas línguas então? Se ele não consegue falar português Por que ele não fala essa língua aqui, ó Espanhol E inglês Qual o tipo de língua do mudo? Ó lá Caralho Ó quanto O mudo tem mais língua que nós Ó São seis mil e novecentas línguas diferentes faladas ao redor do mudo Segundo o Copedinho Que católogos idiomas nesse planeta Caraca, o mudo tem seis mil e quinta línguas E não quer falar, só quer falar brasileira Não é foda? Ó pra lá Mundo Ué, mas por que tá mundo? Mundo, porra O mundo, ah Como chama a língua do mundo? No Brasil chama conhecido como língua Língua brasileira Ah Ah, então o mundo fala por sinais, né rapaziada? Ó, ó Isso aqui é o que? Isso aqui Ó Ó Isso aqui é pai do mundo, né? Ó 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 Essa porra aqui é o que? Isso aqui O mundo se dá a fazer isso pro mundo, ele entende? Ele é gago no mundo Não é, ele é mudo, pô Em que língua o mundo pensa, ó Depende do grado de surtez Caralho Então o cara que é mudo, ele é surdo? Então o cara que é mudo automaticamente, ele é surdo? Caralho, mano Então o cara nasce mudo e surdo? Caralho, meu Deus Ainda bem que eu não nasci, mano Mas, pô Então olha que tem um curamento pra se pensar Mas tem, né? O aparelhinho Ó lá, ó Apresenta o nível de audição que estabeleceu em língua portuguesa Como seu código de comunicação Vai pensar em português Isso aqui é o que? Do mundo É pra tu pedir alguma coisa? Olha aí Tu pede alguma coisa? Curamento? Ah, então ele não ouve as pessoas Ah, peguei a visão Então se um bebê não nascer ouvindo as pessoas falando Ele não vai falar Porque ele não vai saber o que falar Aí eu falo Ah, ah, ah Ah, peguei a visão Caralho O que que você achou da Bibi? Ah Ah Ele é tão romântico O que que foi, pentelho? Pega o house Obrigado, obrigado Caso precise, tá aí Você tá preparada pra receber a cantada? Tô muito preparada Inclusive Se alguém quiser passar mais cantadas Fico feliz também Olha lá Quer beijar mais gente Olha Você já sabe o que é isso aqui, né? Nem beijei Já sou corno, cara Imagina quando beijar Você quer primeiro falar a cantada Depois você coloca no... Olhando nos olhos da moça Passe a sua cantada Você tá chorando, velho Passando um barro O que que você achou da cantada? Muito complexa Muito boa Olha Você quer colocar aqui no celular a cantada agora? Foda-se Eu quero mais registro não Enjoei Foda-se Foda-se